Fala aí pessoal, trazendo mais uma launch pra vocês aí, essa é a launch tomate, pra você aí que deixou nos comentários, eu não lembro qual vídeo, mas se você acompanha o canal, pra você aí que me pediu uma launch bem simples pra colocar em tvbox aí, pra você que trabalha com tvbox, personaliza, muda a launch da tvbox, e me pediu aquela launch simples, pra colocar na tvbox do seu cliente, aquele seu cliente que quer um menu bem rápido, que não tenha muita firula, muitos aplicativos, só tem uns aplicativos padrão que ele usa, essa launch tomate é a launch ideal aí, bem simples, até mesmo a launch da MXQ, tem também na playlist aí de tvbox, passa aí no meu canal, e pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, pra você que não conhece o canal, já vai se inscrevendo aí, dando like nesse vídeo, dá uma curiada aí na playlist aí, tem diversos tutoriais pra você aí, e você que curte tvbox, passa lá no meu blog, que vai ter diversos aplicativos aí, pra você instalar na sua box, aplicativos que eu não posto aqui no YouTube, que eu não faço vídeo, tem diversos aplicativos lá pra você, pra você tá personalizando, assistindo aquelas suas programações aí, no seu televisor, então bora iniciar a instalação da launch tomate aí. Essa é uma launch aí, ó, bem simples, como vocês podem ver, não tem muitas configurações, ó, aqui você pode tá colocando os seus principais aí, que você costuma usar, aqui em setwings e as configurações, ela acessa as configurações do Android, tá bom? Então, ela vai naquelas configurações que alguma tvbox aí não tem, ela entra naquelas configurações Android mesmo, então pra você que também precisa entrar nessas configurações pra fazer algumas, é, personalizar, modificar algo aí, essas configurações de um Android celular. Exibição de tela, atualização do sistema, caso tenha, é, padrões de fábrica, vai abrir algumas configurações aí pra você, ó, pra você ver o armazenamento, o espaço, mas você tá vendo aí o dispositivo que tem conectado na sua box, aqui em informações do sistema, vai mostrar todas as informações aí do seu sistema, aqui, essa opção é muito legal pra você desinstalar algum aplicativo, então você entra nela aí, ó, e escolhe o aplicativo que você quer remover, e pronto, ele já vai remover. Aqui são as configurações do relógio, aqui é o idioma da sua tvbox, e aqui na aba apps, são todos os aplicativos que você tem, ó, pessoal, você vai navegando aí pra sua direita e pra sua esquerda, pra você navegar entre os seus aplicativos. Então, como vocês podem ver, é uma launch aí que não tem muita coisa, não tem muita firula, é mais pra quem quer aquela launch mesmo, sem muitos detalhes pra você tá navegando aí, e é bem leve, pessoal, eu achei ela muito leve, ela não pesa, tá bom? Ela é bem levinha, você pode tá instalando na sua tvbox aí, eu instalei no Android 11, e instalei no Android 12, funcionou perfeitamente, ela é bem rápida mesmo, e pra você tá instalando essa launch, pessoal, você vai abrir o navegador aí na sua tvbox, se você quiser abrir no computador também, colocar no pendrive, cartão de memória e passar pra box, também funciona. Eu vou abrir o meu navegador aqui, pode ser qualquer um, você vai vir aqui em cima da barra de pesquisa, e vai digitar aí, ó, linktr.e barra underbox, vai cair nessa minha página aqui, aqui vai ter outros diversos aplicativos, dá uma conferida aí, vai vir aqui em launch para tvbox, e vai cair na minha página de launch, tá bom? Caiu na minha página de launch aqui, você vai vir e vai baixar a launch Tomate, que vai tá aqui em primeiro lugar. Vai ter outras launchs aí, dê uma conferida também, pra você instalar na sua box, você pode também tá baixando outras launchs aí, e outros aplicativos aqui, tá bom? E se você não conhece o meu blog, você vem aqui, ó, blog Anderson Tutoriais, vai lá que vai ter diversos aplicativos aí, pra você instalar na sua box, tá bom? Então, dê uma conferida na aba Swimming, que você não vai se arrepender. Eu não vou tá mostrando processos de download, pro vídeo não ser barrado aí, mas é bem simples, é só você clicar na launch aí, ela já vai começar a iniciar o download. A instalação é padrão, como se fosse qualquer outro aplicativo que você instala aí na sua tvbox. Agora que você já baixou, você só vai tá fazendo a instalação aí, ó, clique em instalar, aguarda finalizar a instalação, e pode concluir. Agora que você finalizou a instalação, você vai usar aí a casinha do seu controle remoto, ó, essa daqui, tá? Essa casinha aqui do controle remoto, faz com que você escolha a alternate, a launch da sua tvbox, ó. Como vocês podem ver, já apareceu aqui pra mim, a launch da Ternix, que é a padrão da tvbox, e aqui embaixo, a launch tomate. Vou colocar a launch tomate, e ela vai vir dessa forma aqui. Agora você vai somente adicionar os aplicativos que você usa mais na tela inicial, vou clicar aqui no sinal de mais, aqui você pode tá navegando entre os seus aplicativos aí, pra baixo e pra cima, e assim por diante, pessoal, você vai adicionando todos os aplicativos aí, tá? Pronto, já adicionei os aplicativos, eu adicionei as configurações aqui, ó, como eu mostrei no início do vídeo, essas são as configurações da minha box, que abre normal, e aqui em setwings, é as configurações do Android. Essas configurações aqui, então eu adicionei as configurações na tela inicial lá, pra facilitar um pouco aí. Mas eu também posso vir em apps aqui, e tá entrando nas configurações aqui, se eu quiser. Agora, se eu quiser alternar isso aqui, eu posso tá mudando? Posso. Posso vir aqui, ó, você vai usar o tracinho, os três tracinhos aí do seu controle remoto. Agora eu posso remover aqui, ó, e adicionar outro no lugar. Pronto, adicionei outro aplicativo no lugar. Ela não deixa, tá bom, pessoal, mudar o papel de parede, é uma launch aí que não vai permitir você mudar o papel de parede, como eu falei, é uma launch bem padrãozinha mesmo, só pra você modificar a launch padrão da sua box aí. E se você tiver uma TV Box com hot, fica bem fácil de você fixar essa launch aí na sua TV Box aí, pra tá passando pro seu cliente. Algumas pessoas aí até personalizam a launch também, pode tá conseguindo colocar o nome do cliente aqui, tirar o nome tomate. E tá aí, pessoal, vou tá disponibilizando essa launch aí pra vocês. Espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários, passam lá na minha playlist de TV Box, que vai ter diversas launches aí pra você. Pode ser que tenha uma launch que você esteja procurando aí, dê uma conferida lá nos vídeos, pra você ficar por dentro aí. E passa lá no meu blog pra você baixar aplicativos aí, ainda mais pra você que vende TV Box aí. Tem alguns aplicativos aí que dá pra você colocar lá pro seu cliente. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha curtido essa launch aí, e deixa nos comentários, me pediram algumas launches aí, mas eu ainda não consegui encontrar, não é tão fácil encontrar a launch que funcione, né? E passa lá no meu blog, que vai ter diversos aplicativos aí pra você instalar na sua TV Box, pra você aí que vende TV Box, pra colocar na TV Box do seu cliente, ele vai curtir bastante também. Vou ficando por aqui, um forte abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.